Música gospel.com.br Sua música pra todo mundo ouvir Nova Música Gospel Mais um serviço do grupo MK de Comunicação Há mais de 15 anos descobrindo talentos Vem aí, mais um Som Gospel Som Gospel 93 Me disseram que Deus estava lá no céu A oportunidade E amei pra quem em tudo em ti confia O concurso Então batei, batei E a porta vai se abrir Inscreva-se em rádio noventa e três ponto com ponto BR Ou mande o seu material pra nós Esta pode ser a sua vez de ganhar um carro zero E gravar um single mais clipe pela MK Music E que comece mais uma edição Mais informações, rádio noventa e três ponto com ponto BR Som Gospel 93 FM, edição vinte e vinte e um Oferecimento Facilite, proteção veicular Santa Casa Copacabana, Brasil Automóveis, Loca Fácil, Jet Soul LED e SK Tacarejo Som Gospel Noventa e três FM Arrebatados Maravilha, agora três horas e trinta e quatro minutos É o seguinte, a gente está aqui numa festa danada, programa de reestreia, né? A gente está voltando aí Sim Depois dessa invernada aí Dessas férias, né? Férias coletivas A gente vai falar com o Davi Sasser já já Mas deixa eu situar aqui o ouvinte, né? A gente não leu o tema do programa aí, ó Vinte, a gente falou tanto que a gente esqueceu de ler o tema É tema! É invocação, é invocação Desculpa, Brasil Desculpa, Brasil Segura aí, Davi Sasser Você vai falar, já vai dar a sua opinião Olha, o caso que a gente vai contar no programa de hoje Aconteceu em fevereiro deste ano É o seguinte, Eric vinha com o seu carro Quando sofreu a batida causada por um motoboy Normalmente os motoristas querem saber, né? Quanto deu, foi o prejuízo aí Quanto é que foi avariado e tal E como vai ficar o prejuízo, não é mesmo? Não é isso que acontece? Pois é O motoboy, por sua vez, estava chorando O cara chorou porque além de ter sido o causador da batida Ele estava em seu primeiro dia de trabalho Olha que coisa Ainda, ele tinha uma última entrega para fazer E não tinha como pagar o prejuízo E nem fazer a entrega Já que a moto ficou toda danificada O cara ficou aí com dois problemas, né? Bom, dando sequência Ele ficou muito surpreso O motoboy ficou surpreso Porque o motorista, né? Que se chama Léo O motorista do carro Ele só queria saber se ele estava bem Cara, você está bem? Está tudo bem com você? E depois ele certificou que estava tudo bem com o cara O motoboy Ele levou o rapaz para a sua última entrega E ainda consertou a moto do cara Então para o motorista Que se chama Eric, né? Que também não tem muitos recursos financeiros O que ele fez significa o seguinte Ninguém solta a mão de ninguém, né? Ou então fez como Jesus ensinou Quem tem duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma E no final das contas Ele ainda fez um amigo Um amigo de verdade Bom, baseado nessa história real, né? Que aconteceu aí em fevereiro A gente quer saber o seguinte Você ama as pessoas e usa as coisas? Ou ama as coisas e usa as pessoas? O que é mais importante na sua vida? Eu faço os dois Você faz os dois, Lili? É, tanto faz Então a Lili vai falar sobre isso E a gente quer convidar aqui agora Para falar sobre esse assunto com a gente O nosso querido Davi Sasser Que está com a gente aqui na live E também ao vivo No WhatsApp Ou aliás, no ar da 93 Davi Sasser Rapaz, queridão Rapaz, essa galera top aí Que saudade de vocês, meu Deus Ó, Davi Aí, rapaz Top é o teto desse carro Ô, Glória Ô, Glória Parece rígido, né? Quando enjoar da jaqueta Manda pro Dedé Meu Deus Essa jaqueta aqui nem... Ó, por falar em carro Nem rejei da Nessa Em toda a sua glória Teve uma jaqueta dessa aqui Exatamente Aí, por falar em carro, né? Você é tipo de pessoas Que tem paixão por carros Cuida Não pode ver um arranhão na lataria Que você fica surtado Como costuma reagir aí A brigas ou acidentes no trânsito Até agora, no carro Vamos aproveitar Para fazer essa pergunta para você Já que você está com a gente Diretamente do seu poçante aí, né? Nada espacial Fica chateado Quando qualquer coisinha Como é que você lida com isso? É verdade Eu quero até já me desculpar Eu estou a caminho do Rio de Janeiro aqui Mas aconteceu um contratempo Eu não consegui chegar no Rio Estou no meio do caminho Tive que parar aqui num posto Para poder estar com vocês aqui É um prazer estar com vocês A gente tem as coisas que a gente gosta Que a gente sonhou em ter Que a gente trabalhou para ter E a gente é feliz com isso E cuida dessas coisas, né? Obviamente que Se a gente for perguntar aqui A maioria, a grande maioria das pessoas Se não todas Vão dizer que amam as pessoas E usam as coisas, né? Mas entre o discurso e a prática Existe uma grande diferença, né? Verdade A gente pode ter as coisas E cuidar das coisas Cuidar bem delas Porque a gente entende Que elas foram conquistadas Com muito suor E foi com a benção de Deus Sobre a nossa vida E a gente ama e promove as pessoas A gente também pode amar as coisas Que a gente tem Não tem problema O único problema É a gente fazer o contrário A gente usar as pessoas E usar de uma forma Que a gente Com coisas Como qualquer coisa comum Que a gente usa E joga fora E descarta Então Eu creio que Esse amar pessoas E usar coisas Ele No discurso Todo mundo faz isso Mas a gente precisa Começar percebendo As nossas ações Se de fato A gente tem agido dessa forma Muito bem Já se envolveu Com algum acidente no trânsito Onde você teve que Prestar socorro Como é que foi a tua reação? Ou não? De prestar socorro, não Só aquela batidinha Que a outra pessoa Profere toda sorte de bênção Sobre a tua vida E você contorna Aí você comprou Fica da promessa Ô Davi Davi Me tira uma dúvida Muitas pessoas Já fizeram participações Com você É que você nunca fez Uma participação De alguém de fogo Assim, do mistério Você falando em línguas Naquele envolvimento O manto do pandeiro Você rodando E tipo eu assim Uma estrela de Jesus Você não convidou o Dedé É isso que ele quer dizer É isso que ele quer dizer Fernanda Brum Só tá faltando o Dedé Estrela cadente Deixa o homem falar Estrela caída Não sou satanás É o anjo caído No caso é estrela Eu tô sentindo Que vai rolar Em disco de rola Eu quero sim A hora que pintar A oportunidade É só me chamar O gagueja não Varão Tô sentindo Eu tô disponível A hora que quiser Me chamar Eu só não sei fazer Música de fogo Mas eu sei que eu tava Na verdade é o contrário Ele quer que você Convide ele É isso aí Vem pro meu estúdio Vamos começar o rolo Você entendeu que é outra parada É honra sobre honra Como é que seria o Dedé Cantando uma música minha Como é que seria o Dedé Uma música minha Tranquilo Salva-me, Senhor Tira o desespero da alma Compositor Já queria uma outra música É outra letra Isso é plágio É, dá processo aí Se não tiver coisa nova Não tem Não tem É plágio, gente Tira o desespero da minha alma Tira o desespero da minha alma Me dá o que eu preciso Me dá o que eu preciso Só eu sei do que eu preciso Que isso, Brasil Meu Deus do céu Ó, Davi Poxa, olha só Você tá no carro aí A gente quer A gente queria que ele cantasse Dá pra cantar? Dá pra ali Vai ter que cantar aí, cara Capela O pessoal Davi Sassi tem que cantar, né Ô, Lilian Pelo amor de Deus É, até pra gente ter certeza Tá com o violão aí no carro? Dá até pra pegar É mesmo, que a dióquia Será que é Réplica do Davi Sassi? Sou eu, sou eu É que pra dirigir É ele mesmo, ele mesmo Clark Kent Eu tava despassado Gasta pelo menos um pedacinho Tá bom Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Ah, eu reconheci É tu mesmo A minha glória é fazer com que conheça Que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Vou pro refrão aí Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só que os olhos me veem Bora, vocal, canta aí Despanço de tuas asas Tem ninguém não, Zé É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Prazer Beleza Beleza Tem vocal aí no carro contigo Não tem não Tá só Tá só a minha filha comigo aqui Mas ela Quer aparecer, Marissa? Tá com vergonha? Ela quer direito de imagem Não, mostra ela não É a Marissa Que tá comigo aqui, minha filha Marissa Mas não quer aparecer Marissa 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 Legal Aí É uma pergunta que a produção Tá fazendo pra você aqui A gente vai dar voz ao texto É o seguinte, ó Você já se viu Mesmo que não intencionalmente Dando mais valor Se importando mais Com um carro, por exemplo Do que com uma causa Ou uma pessoa Acho que essa pergunta Já foi até respondida aqui Na nossa conversa anterior É Mas a gente Na tua vida Tu já percebeu? Caramba Tô dando mais atenção Pra isso aqui De que é uma pessoa Pra situação Talvez A questão do ministério Quando você tá muito Tá muito envolvido no ministério Viajando demais E tendo que cumprir a agenda Cantar em outros lugares Tem sempre que parar um pouquinho Pra ver se Se isso já não é você Deus te usando Ou você usando Deus Usando o ministério Pra conquistar coisas Então Às vezes tem que dar uma parada A gente tá viajando muito Na Melnese Acho que todo mundo Se as coisas estão dentro Do lugar Assim Coisas específicas Objetos específicos Não Mas talvez Em algum momento Assim Eu dei muita atenção Em determinados momentos Muita atenção Ao ministério Sendo que na verdade É É Deus É Deus que faz A gente às vezes Quer usar Disso E E às vezes É inconsciente Eu não tô dizendo Nada que seja consciente Às vezes a gente Se pega fazendo Alguma coisa Diferente Daquilo que Era o nosso coração Era o nosso chamado E aí de vez em quando Tem que parar É fazer aquilo que Jesus falou com Pedro Quando estava lavando Os pés de Pedro Ele falou Pedro Aquele que já foi limpo Uma vez Não necessita lavar Senão os pés O que Jesus tá dizendo Que até aqueles Que já foram limpos Lavados Remidos No sangue do Cordeiro De vez em quando Precisa colocar o pezinho Na bacia de Jesus Pra lavar Porque poeira Se apega ao nosso pé Na caminhada Davi Se eu fazer uma pergunta Amar pessoas É pecado? Não Porque hoje Dentro das nossas igrejas Você vê pessoas Uma indiferente Que as outras Outra não fala com outra Ah não vou com a cara Daquela irmã E tem até uns Atribulados Que diz assim O meu santo Não bate com o santo dela E como é que eu resolvo Esse negócio da minha igreja? É anjo da guarda Não é santo não É anjo da guarda É muito pesado A gente fala O meu anjo Não bateu com o anjo dele É isso aí É que tem guerra de anjo 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 bateu no asa Não bateu legal Eu acho Eu acho o seguinte Até dentro da igreja Vai ter esse tipo De situação De sentimento Pessoas Com inveja Uma das outras Falando mal uma das outras Mas assim É Isso vai acontecer Em qualquer lugar E a gente tem que entender Que o tempo que a gente Tá ali na igreja A gente tá pra outra coisa A gente tá ali Pra celebrar Deus Pra cultuar o Senhor E se importar apenas Com isso aí E deixa pra lá Porque tem gente Que é assim Não adianta Isso não vai mudar Não é o nosso discurso aqui Meu Deus Isso é forte Que vai mudar Que vai mudar Certas pessoas Então a gente tem que fazer Só a nossa parte E cada um cuida da sua vida E Deus abençoe a todos Ai Jesus Olha aí Carnudo Olha na cara Tem que fazer uma música assim Cuida da tua vida Meu irmão Agora última pergunta Não vou perguntar mais nada Cuida da sua vida Carnudo É verdade Cuida da sua vida Carnudo É amar coisa Salmo 115 Fala sobre a idolatria Já acho que nesses últimos tempos A idolatria É tentado muito Dentro das igrejas Eu só estou amando Mais coisa Do que as próprias pessoas É a idolatria É isso sim É tudo aquilo que você Coloca como um lugar De adoração na sua vida Que você adora Que você venera Isso pode ser Pessoas ou coisas E sendo que O único digno de adoração É o nosso Senhor É Deus Então sim Existem pessoas Que veneram coisas Meu Deus Não apenas amam Elas idolatram coisas Até pessoas Artistas Gospel e tudo mais Líderes Líderes Das suas igrejas Pastores adorados Exatamente Não são só cantores Não Tem pastores Que são idolatrados Por certas Sobriões E as vezes O líder Não faz questão De desconstruir isso Ele deixa Como está Então a gente tem Que ter o cuidado Porque quem tem Que desconstruir isso Nas pessoas Somos nós Mostrando que somos Servos Que somos a mesma coisa Que eles Somos pessoas Seres humanos E servos de Deus Igual a eles Quando a gente Não desconstrói isso Na cabeça do outro É porque a gente Está gostando Que eles façam isso Conosco Meu Deus É forte Verdade Muito bem Três horas e quarenta e oito minutos Bora cantar Tem mais uma pra gente A gente quer ouvir você cantando Varão É É claro Manda uma aí E no final A gente vai botar um clipe Maneiríssimo Aí lindo Aquele clipe Davi Sars Seres Simone Deus de promessas No final a gente vai rolar esse clipe Então não queima essa agora não Canta outra Ah Beleza Tem uma canção que também É Em mim maior Lá igual A tua graça me basta Que eu geralmente Emendo as duas Que é a canção Que é a canção Sobre as águas Eu vou cantar o refrão Dessa canção Mas algo que sempre Me chama a atenção Nessa canção É que Quando Jesus Decide Ir Ao encontro dos discípulos Naquele barco Que estava sendo atormentado Pelas ondas Jesus não acalma A tempestade Para ir andando Sobre as águas Ok Ele é Jesus Ele não precisa De águas calmas Para andar sobre elas Mas o legal É que quando ele Aceita que Pedro Venha andar sobre as águas Ele também não Acalma a tempestade Para Pedro andar Sobre as águas O que me faz entender Que a gente Não precisa de águas calmas Para tomar certas decisões Para ir na direção De Jesus Tem gente esperando O mar acalmar Para seguir a vida Seguir o rumo Seguir o seu ministério A gente não precisa De águas calmas Para andar sobre elas A gente só precisa Da palavra de Jesus Dizendo vem E eu quero deixar Essa palavra Para os nossos queridos Que estão conosco Aqui agora Ok? Amém Glória a Deus Vamos cantar Vamos lá David Sasser Ao vivo no 93 Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade Se a tempestade Me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir Tu és o Deus da minha salvação Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono És o meu dono És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Antes de Jesus acalmar Não permita Que a pandemia Gere nenhum tipo De tempestade Dentro de você E ainda que isso Esteja acontecendo Jesus é poderoso Para acalmar Essa tempestade Glória a Deus Amém Glória a Deus Aí esse é o David Sasser É o seguinte gente Você pode mandar Sua mensagem aqui Para o WhatsApp 968038319 A gente está batendo Esse papo aqui bacana Com o David Sasser E a gente quer saber David o seguinte Conta para a gente Um pouco O que você tem feito Ou se vem novidades Por aí Como é que você está Trabalhando nessa campanha Administrando nessa campanha Nessa pandemia Como tem sido Feito aí os seus trabalhos Se tem novidades chegando Fala para a gente Por favor Tem Tem sim A gente só parou de viajar Porque está tudo parado Mas a gente continua Com os outros projetos nossos Eu lancei Tem um tempinho Alguns meses atrás Eu lancei Um EP Um pedido Que Poxa Tem canções ali Que eu amo Amo demais Mas agora No dia 6 de abril Agora eu estou lançando Um single Uma música nova Estou lançando Com um clipe Muito bacana também Então quem me acompanha Nas minhas redes sociais Meu canal no YouTube Meu Instagram Vai estar ligado Vai estar acompanhando Essas canções E eu tenho feito Algumas lives Também Tentando Continuar A cumprir Do meu chamado Do meu ministério Fazendo algumas lives Acontecendo algumas pessoas Estava fazendo uma live Ontem em São Paulo E estou voltando De carro para o Rio Então Dia 6 de abril Tem lançamento De uma canção nova Um single novo E para quem Estava meio Estava meio Distraído Desapercebido Eu lancei um EP Chamado Um pedido Vale a pena conferir Está muito bonito Amém Show de bola Então não quer dizer Que daqui a 3 dias Tem coisa nova aí Dia 6 de abril Está rolando aí Novo clipe Single e tudo mais É isso aí A gente agradece A gente tem sentido falta E não pode parar De jeito nenhum Davi As considerações finais Um abraço para todo mundo A gente quer agradecer O seu contato O seu carinho O seu beijo Você quer falar alguma coisa Davi Estou pedindo aqui Se você quer cantar Um pedacinho Da música Do seu EP novo Só um pedacinho Ah O do EP Que eu lancei Ou do single Que eu vou lançar agora Pode ser do single O que você quiser O do EP Você que escolhe Você que manda Pode ser os dois É self service Tá bom Eu vou cantar O refrão Dessa canção Que eu vou lançar agora No dia 6 O refrão e a ponte É Eu sei que Que tudo podes Que não há impossíveis Para ti Para ti Meu Redentor é vivo E ele se levantará por mim E agirá em meu favor Há uma esperança E um bom futuro Estou seguro Nas mãos Do meu Deus Há uma esperança E um bom futuro Estou seguro Nas mãos Do meu Deus É isso Muito bom Glória a Deus Mais um musicão Que vem aí Brasil Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Quem sabe na próxima Quem sabe na próxima O Dedé Faz uma participação Comigo Rote Olha aí Estéreo Vou entrar no rolo No próximo No próximo século Quem sabe É isso aí gente Esse foi o Davi Sasser Com o seu timbre inconfundível Sua voz Maravilhosa Agora cita aí Suas redes sociais Não sei nem se precisa Que todo mundo já te conhece Mas não custa Custa nada Sempre que tem um desavisado Isso Meu Instagram Arroba Davi Sasser No meu Instagram Tá bom Você vai Inclusive a foto do meu Instagram Estou com essa jaqueta Aqui do É mesmo Aí ó E o meu canal no YouTube Que a gente começou ano passado Com um canal novo no YouTube Então você pode também Me achar lá Davi Sasser Oficial Quem quiser me acompanhar Através do Instagram Nas minhas lives no Instagram Arroba Davi Sasser Eu quero agradecer a vocês Três Saudade de vocês Viu De estar presente aí com vocês Eu sei que esse tempo Tem que ser à distância Mas saudade E ao mesmo tempo feliz Por vocês estarem de volta aí Viu Alegrando o povo de Deus Obrigado tá Amém A gente que agradece Sempre bem-vindo amigo Sempre bem-vindo Bem-vindo Cega Tá de casa Valeu gente Aquele abraço Deus te abençoe Rica e poderosamente Tamo aí Dia 6 então Encontro marcado aí Com esse super lançamento Do Davi Sasser É isso aí Valeu Davi Amém A galera que tá com a gente aqui na live Não desliga não Não sai daí não Que daqui a pouquinho A gente vai bater um papo Com o nosso queridão Pastor Rafael Rocha Da Igreja Batista Monte Tabó Mas agora a gente vai curtir Esse lindo clipe Davi Sasser Simone Deus de promessa No 3 1 2 3 Pra galera que tá participando com a gente Já já a gente conversa aí Com o nosso queridão Pastor Rafael Rocha Que já tá entrando aí no link Pra entrar na live também com a gente Ao vivar Sem áudio do ouvinte Aqui no Zap Dá melhor Fala aí Lili Linda com esse cabelo Você é linda Ai Dedé Eu adoro quando você toca esse pandeiro Eu adoro Esse é Ple 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 Ela me lembrou aquela música Que tem no YouTube Já me lembrou outra coisa Que eu me lembro que a gente fez Não pode mentir Nem tão pouco Tudo que o Dedé lembra Eu lembro também Porque são 18 anos de convivência A gente tem muitas experiências Que vivemos nessa época Né Dedé Mas a Ariane também tem uma música Esse palavra Deixa eu mandar aqui um alô Quem que tá curtindo a gente É o Pedro A Rose O Bill O Joelson Geral curtindo a gente No Sacolão No Sacolão Alexandre Teixeira Olha a Lili e o Dedé Tava hibernados Hibernados Porque você Alexandre Tava aí na rádio Eles sumiram Mas estão de volta Hoje arrebatados Muito bom ter vocês de volta Ninguém sumiu não 93 A melhor rádio do Brasil Um abraço pra todos Valeu Isso é Eles tem contrato de exclusividade Foi casa Mas estão ganhando Não é porque a gente Né Então assim É Não é subir não É coisa da vida É verdade Mandar abraço pra irmã Natália Travada também Que tá ouvindo Natália Sai da rádio Eu vou mandar um abraço Pra todo mundo Que tá me seguindo no Instagram Quem não tiver me seguindo Não vou mandar abraço Vou mandar pra quem tá me seguindo Que não vai me dar abraço Manda até agora Agora Você vai mandar agora Renata Vocês tão mandando aí pro Sacolão Vou mandar pro Vanderson da Cunha O Gilzinho Eu tô mandando Sacolão Vou mandar Vou mandar pra Laodiceia Pra Kelly Pro Marcos Mota Pra Giza Eu tô mandando Eu tô mandando Eu tô mandando Viven Santos José Luiz William Cabral Banda Luz e Vida Vanda Mesquita E a nova história banda também E quem mais aqui? Ah, já mandei pra uma galera Valeu Me segue lá que eu mando lá Ó o pastor O Rafael tá aí rindo da nossa De nós aí É nóis É nóis Pastor, deixa a barba crescer Pastor Pastor, tá desde 10 horas da manhã Esperando aí Deus é contigo, pastor Aleluia Apagando teus pecados, hein Isso é que é fé, meu irmão Não, isso que é mídia Bichinha entrou no ar 9 horas da manhã O pastor tá desde 9 horas da manhã Esperando esse link aí Nem almoçou, tá até abatida lá Tá fraco É, meu querido pastor Rafael Rocha Daí me monte, tá bom Pastor Conta pra gente Atitudes como desse rapaz aí Da matéria que a gente leu Deveriam ser normais No meio cristão Mas por serem raras Acabam virando notícia Por quê, pastor? Graça e paz A paz do Senhor Jesus Bem-vindo aos arrebatados Por que que o áudio do pastor não tá vendo? O seu mic tá mudado, pastor Abre o seu microfone, pastor Tá no mudo Isso Lá no computador E aí Agora vai Agora fala que eu te escuto Mas você me ouviu, né pastor Coisa boa Mas você me ouviu Ouviu O Vitor Jim Na verdade Graça e paz É realmente Deveria ser uma coisa Normal no meio cristão Eu tava falando com Eu tava falando com a Luciana Vasconcelos Durante a semana Que não existe jesuicidência Não existe isso Eu vivi uma realidade Muito parecida com essa Tava parado no sinal E o motoqueiro veio Tava distraído E bateu no meu carro atrás Parado no sinal E ele se machucou Machucou a mão, na verdade Quebrou minha lanterna A lanterna do meu carro Mas ele machucou muito a mão Ele machucou muito a mão E aí eu Deixei a pessoa que tava comigo Com a moto dele Pedi pra ela levar E levei ele pro Rocha Faria E aí quando Quando eu me dei conta Graças a Deus Ele foi atendido A gente trocou o telefone Mas em nenhum momento Eu pensei assim Cara O cara quebrou minha lanterna Eu parei pra pensar primeiro Na mão dele Que tava sangrando muito Tava cortada E é o trabalho dele A gente não sabe Como é que é a história dele Mas eu sabia Que a lanterna do meu carro Era cara Entende? Eu tinha certeza Que eu tinha tomado 3 minutos Imagina esse carro Pastor No mínimo 800 reais Eu tinha uma Zafira Na época E aí Era pesada Era uma lanterna cara Então assim E semana Há umas duas semanas atrás Depois de 15 anos De carteira Eu colidi Numa pessoa Lá na linha amarela Sensação horrível Não espero que ninguém Passe por isso Mas Fui trocar de faixa Virei pro lado Quando eu voltei O carro já tava em cima Eu bati no cara E rebentei O Para-choque Traseiro dele A lanterna dele E era um Honda Um Honda Civic E eu também sabia E eu também sabia Que o prejuízo ia ser grande Só que a diferença É que Eu tinha seguro Ele não tinha Mas eu tinha seguro A diferença disso tudo aí Que eu poderia É Acabei Acabei segurando tudo Mas assim Eu poderia Acionar meu seguro Pegar o carro reserva Deixar o seguro Se virar com ele Com o meu carro Eu estaria de carro reserva Mas e ele? Entende? Assim Aí eu pensei assim O cara tem uma profissão Que eu não posso Deixar ele sem carro Pô Se esse cara ficar sem carro Ele vai correr risco Vai correr perigo E Enfim Eu não vou fazer isso Então Eu decidi pagar O prejuízo dele Não acionar o meu seguro Para ele não poder Para ele não precisar Ficar sem carro Mas assim Alexandre Para você tomar Uma decisão dessa Você precisa Estar organizado Financeiramente E aí A gente sai de um assunto E entra no outro Completamente diferente Que é 75% das pessoas Das pessoas Do Brasil Não conseguem Poupar nada Não Nem cada um Para poupar nada Então se a gente vive Num país Que não é poupador A gente está dizendo Que inclusive Dentro da igreja A nossa realidade Não é uma realidade De poupadores E não é porque a pessoa Não quer fazer Às vezes ela não quer Ser altruísta A esse ponto Porque ela é ruim Porque ela não quer É porque ela não tem condições Talvez ela não aprendeu O avô dela não ensinou O pai não ensinou A mãe não ensinou Ela não aprendeu na escola Não aprendeu na faculdade E a vida é difícil O pastor não ensinou Existem três grandes tabus Na igreja Sexo Saúde E dinheiro Três coisas Que é muito difícil Se falar na igreja Sexo Da segunda aqui não Programa de criança Pastor A boca, bebê Ai meu Deus Desculpa Então Esse Esse rapaz Ele foi Assim Ele foi além Além do que um brasileiro Comum faria Porque o texto Vai dizer Que ele também Não tinha Muita condição Sabe Então ele não pensou Nele Pensou na outra pessoa E foi muito cristão Isso Mas é difícil É difícil Não é porque as pessoas São ruins não É porque as pessoas Não estão preparadas Para serem boas Quantas vezes A gente está dentro Da igreja Desculpa Tede Fala Não pastor Eu quero fazer Uma pergunta aqui Mas eu sei que o senhor Vou falar Acontece o seguinte Pastor Amar coisas É pecado Porque eu conheço Pessoas que dizem assim Ah Eu amo meu carro Amo minha casa Amo isso Aquilo Mas amar Eu sei que sou pastor Mas o senhor vai dizer assim É ou não é? Porque Tem pessoas que amam E aí? E pastor Dentro do que o Dedé falou Tem gente que é tão difícil de amar Pastor Estou falando Na verdade Logo aqui Logo Tem gente que não faz Nenhum esforçozinho Para ser amado Pela gente Olha aí Aí a gente ama Mais uma maquiagem Do que aquela criatura Olha a seta Olha a seta Você está entendendo Eu falo mesmo Pastor Responde a minha Depois a dela Lili A Bíblia vai dizer No que depender de nós No que depender de nós No que depender de nós Tenha paz com todos Às vezes não depende Da gente Não depende de mim mesmo não Ó Lava as minhas mãos Olha o condilho Você lava a sua mão Fala Deus Meu coração está purinho Entendeu? Pastor Respondei a minha Pelo amor de Deus Dedé Olha só O que acontece Amar Não enrola E cuidar de coisas Não estou enrolando Amar coisas E cuidar de coisas São coisas diferentes A gente precisa cuidar E zelar Daquilo que Deus nos dá Mas amar A gente precisa amar a Deus E amar ao próximo Quando a gente consegue Separar essas coisas Quando a gente entende Que as coisas que a gente Tem hoje na nossa vida Vieram de Deus Ó Você quer ver uma coisa? Uma coisa muito interessante A Bíblia vai falar Em 1 Timóteo 5.8 Que aquele que não cuida Da sua família É pior do que o incrédulo E existem pessoas Que cuidam mais do carro Do que da família Olha aí Existem pessoas Que preferem Existem pessoas Que preferem Ter um carro De 50 mil reais E colocar o filho Em uma escola pública Do que colocar o filho Em uma escola melhor E ter um carro Mais ou menos É Isso não é cuidar da família Já cai no que você falou Tem gente que paga aí Uma alta prestação De um celular Mas é incapaz De pagar um plano de saúde Para alguém da família E tem gente Que rouba a Deus Mas quer trocar de carro Todo ano Quer fazer o cabelo Todo ano Quer fazer a unha Todo dia Eu vou falar E dar no meu coração Agora Feliz aquele que tem cabelo Para fazer Os carecas Que me perdoem Aleluia Olha a seta Eu falei que a seta É a voar Olha a loja Olha aí Quer começar O inimigo manifesto Vocês gostaram Pessoal Olha aí Olha aí Olha pra cima Olha pra cima Olha pra cima Por favor Isso Então pastor Deixa eu falar Com o senhor aqui agora E a barba aí Olha pra cima Que eu estou falando Contigo aqui embaixo É o seguinte Muita gente diz Que quanto mais Conheço o ser humano Mais dou valor Os animais E a gente se pega O Antônio Que eu diga O Antônio Meu cachorro Tá vendo aí E as vezes a gente se pega Algumas pessoas Acaba fazendo disso Uma verdade na sua vida Em determinadas situações Acaba concordando com isso Como é que faz Pra evitar Pastor Que o mau comportamento Das outras pessoas Acaba influenciando O nosso comportamento De pensar Às vezes Nessa maneira Olha gente O Antônio Gente Olha aí Olha aí Olha aí É o Antônio Carlos Ela dá comida pro cachorro Mandar comida Pro bebê Ah isso aí Realmente Não dou mesmo não Você quer almoçar Na minha casa Todo dia Minha casa não é pensão Da Dona Maria Não tá É que as pessoas dizem Que amor Mas a Bíblia diz Se o teu inimigo Tiver fome Dá-lhe de comer Você não é meu inimigo Você é meu amigo Alexandre Filipenses 4.8 Vai dizer Que a gente tem Uma lista de coisas Que a gente deve Concentrar Na nossa atenção Coisas que são Verdadeiras Coisas que são Honestas Coisas que são Justas Que são amáveis A gente vive Uma realidade hoje Dentro do Cristianismo Que as pessoas Elas estão vivendo Por proposta E não por promessa Quando a gente Concentra a nossa atenção Nas promessas De Deus A gente vive A realidade de Deus Por que é tão difícil Ter a mente de Cristo Porque nós não Nos esforçamos Pra saber O que Cristo Está pensando Naquele momento Então É muito mais É muito mais fácil Colocar O processo Da nossa vida Na conta de Deus Quando a gente vive Sobre promessa Porque Quando a gente Se agarra Na promessa De Deus Começa a cumprir Os princípios Do Senhor A responsabilidade De cumprir O que prometemos Não é mais nossa É dele O problema É que É mais fácil Gastar tempo Com a nossa Própria força É mais fácil Acreditar De uma forma hedonista Que está Trabalhando Se esforçando Pensando Meditando Conhecendo mais Muito mais Coisas do que a Deus Muito mais As propostas Das pessoas Do que as promessas De Deus A gente acha Que é mais fácil A gente está Num tempo Onde É muito mais fácil Procurar um conselho De alguém Do que o conselho Do Senhor Sabe A fé Se esfriando São as pessoas Procurando Mais Outras palavras Do que a palavra De Deus É possível É possível sim Mas só é possível Se a pessoa Acreditar Em Deus E nas suas palavras Hebreus capítulo 11 Vai dizer Que aquele que se aproxima De Deus Precisa também Saber que ele existe Como que uma pessoa Vai se aproximar De Deus E ao mesmo tempo Acreditar que Deus Não existe É possível A Bíblia diz Que é possível Pessoas estarem Próximas de Deus E ainda assim Não acreditar Que Deus existe E é galardoador Daqueles que o buscam Entende? O nome de Deus É presenteador O problema todo É que a gente Não se aproxima Das promessas Das palavras Eu falei que Eu estava aqui Como a Lili falou Cheguei nove horas Para lá Mas não cheguei nove horas Cheguei três horas E comecei o meu programa Aleluia Mas o Davi O Davi e o Luiz Arcângel Eu tenho uma história Muito linda com eles Porque logo lá no início Quando eles estavam lá Na Baixada Eu ia muito lá Ouvi-los e tal Eu tinha um momento De devocional Com o Luiz Arcângel E antes de Deus Promessa ser gravado Eu escutei eles Tocando lá E como eu sou músico Também Eu botei meu celular Para gravar E comecei a tocar Na nossa igreja Muito antes De qualquer outra coisa E eu toquei Essa música No meu casamento Sabe? Essa música Tem uma história Muito grande Com a minha família Com o meu casamento Sabe? Porque nosso A gente precisa lembrar Gente O apóstolo vai dizer Nisso você deve pensar A nossa mente Ela fica divagando É difícil As dores da vida Se não fosse tão difícil Jesus não diria Que os espinhos desse mundo Eles nos sufocam Eles tentam nos sufocar Sabe? Volto a dizer Alexandre Não é porque As pessoas são ruins Não é porque As pessoas Não, não É porque É difícil Não é fácil Não Sabe? A gente precisa Se lançar A gente precisa Voltar O Davi falou Uma coisa Muito poderosa Ele falou assim Todos nós Em algum momento Da vida Vamos precisar Colocar No mínimo Os nossos pés Na bacia de Deus Para ser lavado Cara Isso é muito poderoso Muito poderoso Agora pastor Se eu for dizendo aí Dizendo É difícil Eu assim Há uma dificuldade Natural Das pessoas Porque é difícil Você andar mais uma milha Jesus falou Anda mais uma milha Se o cara te chamar Para você andar uma Vai duas com ele Reparta a capa Se você tem duas Dá uma para o cara Que não tem nenhuma Agora Por que é difícil? É falta de amor Ou é falta de fé Que Deus vai suprir Se a gente compartilhar O que que faz a pessoa Ou é egoísmo Escancarado mesmo É um conceito atual Das coisas Ou sempre foi assim Ou está relacionado Ou está relacionado Também a educação recebida Né pastor? É Porque como pais Os pais devem ensinar Os seus filhos A terem empatia A se colocar No lugar do outro A compartilhar as coisas Então talvez Talvez também seja De uma linha De uma educação Que não foi recebida Adequadamente Dos reflexos familiares Também É Por que é difícil? Como é que a gente faz Para se livrar disso Pastor? Lili Um misto de muitas coisas Mas você foi Por um caminho muito bom Essa questão da educação Em casa Ela é valiosíssima Por quê? Como você deseja Que o seu filho A sua filha Ame a igreja Quando você chega em casa Você só fala a mão da igreja Foi na veia Agora é isso aí Como? Estou falando Como? Estou falando? Isso é cultura É educação É casa Não tem como o filho Amar a igreja Se o pai e a mãe Quando chegam em casa Olha aí Não tem como o filho Querer estar na igreja Quando chegam em casa O pai e a mãe Fala do pastor Fala Reclama do culto Reclama do que aconteceu Reclama do hino Que foi cantado Isso tudo influencia É, Lili É, Lili Olha quem fala, Lili Influencia muito Isso aí é um ponto Você pega aqui A Bíblia vai falar A Bíblia vai falar Que Saúl foi um rei Escolhido por Deus E eu acredito Que se Deus escolhe algo Ou alguém É porque tem condições De dar certo Só Que Saúl Escolheu Um caminho perigoso Quando ele chega No último momento Da vida dele Onde ele tinha A oportunidade De dar certo Era aquela hora ali Ele Assim Pressionado Pelo exército Pressionado Pelo Pelo outro povo Que tava vindo ali Pra massacrar eles A Bíblia diz Que pressionado Saúl decidiu Fazer o que não Deveria fazer Sacrificar o que Não deveria sacrificar Então assim Hoje O povo está sendo Muito pressionado E está buscando Escape Na televisão No entretenimento Em milhões de coisas Mas não está buscando Escape em Deus O povo não está Colocando a sua esperança No Senhor A Bíblia vai dizer Que a nossa esperança Deve estar No Senhor É a força de Deus Que é a nossa Alegria Então assim Nós somos renovados Nele Nossa esperança Está nele E assim Hoje em dia Alexandre As pessoas conhecem Muito pouco A palavra de Deus Tem um meme Rolando aí na internet Que o pastor Tá pregando E ele Ele fala Pro obreiro Pro pastor Não sei Que tá atrás dele E a Bíblia Porque Lázaro Um meme Que tá rolando aí Na internet Que o pastor Tá pregando E aí O pastor Fala assim Porque Lázaro Era Aí ele volta Pro cara Que tá atrás dele Pastor Pregador Aí o cara Fala assim Primo de Jesus Caramba Caramba A Bíblia Diz que Lázaro Era amigo de Deus Em nenhum momento Diz que Lázaro Era primo Então assim A gente tá falando De um De um De um Obreiro Que tava sentado Naquelas cadeiras Lá de poder Que ficam em cima Puto Não é qualquer pessoa Que senta naquela cadeira Sabe Não é qualquer membro É um oficial Da igreja Que senta ali Então assim Isso mostra Que as pessoas Não conhecem Ó Efésios 4,32 Vai dizer Sejam bondosos E compassivos Uns com os outros Então quando a gente Não tem vontade De ser bondoso O que a gente Precisa fazer A gente precisa Lembrar Da promessa De Deus Porque Deus Foi bondoso A gente não pode Esquecer Que foi o próprio Cristo que diz Que se a gente Não perdoar A gente não Vai ser perdoado Não foi o Papa Que disse Não foi o Apóstolo Que disse Não foi ninguém Que disse Não foi meu pai Que disse Minha mãe Foi Deus Que disse Que se a gente Não perdoar A gente não Vai ser perdoado A lei da semeadura É uma das maiores Leis da Bíblia É maior que a lei Da física É forte Isso daí Mas não pode esquecer Não Não pode De jeito nenhum Tem hora que dá Para esquecer Pastor Pastor Eu fiz uma Pergunta Para o Davi Mas aí A gente pede Perdão a Deus Ó Dedé Desculpa te cortar Sabe uma coisa Que é interessante Dedé Uma coisa Que funciona muito Comigo Não sei se funciona Com você Não Funciona muito Comigo Meu Deus Olha aí Dedé Não fala em prestação Não Pato Pelo amor de Deus Tô cheio de boleto Arrumar emprego A prestação de conta Funciona muito Comigo Sabe O fato De eu saber Que Daqui a uma semana Daqui a um mês Eu vou estar Com um dos meus mentores E aí eu vou falar Sobre minha semana Sobre as minhas dificuldades Sobre onde os meus olhos Estiveram O que a minha boca falou O senhor conta tudo O que aconteceu Pra eles O que a minha boca Tem ajudado demais É Tudo 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 Ah não Tudo Tudo Deixa ele falar algo rápido Eu fiz essa pergunta Pro Davi O Salmo 115 Vai falar sobre idolatria Nos dias de hoje A nossa igreja Está muito idólatra Se prendendo em coisas Então Então historicamente A igreja sempre foi Parte da igreja Sempre foi idólatra A nossa tendência É idolatrar Aquilo que a gente conhece A bíblia vai dizer Tornam-se semelhantes Aqueles que o adoram Então Quanto mais a gente Adora uma coisa Mais a gente Se torna semelhante a ela No velho testamento No velho testamento A gente teve Um povo idólatra O povo saiu Do deserto Do Egito Perdão Entrou no deserto E o povo estava Idolatrando A comida A comida do Egito Depois de ver Todas as Depois de ver Todas as Pragas Sendo Ministradas Depois de ver O povo Passando Em mar aberto Depois de ver Grandes coisas Acontecendo Grandes milagres Acontecendo O povo Sentiu saudade Da comida Do Egito Você tem noção Disso? O povo Viu maná O povo Viu maná E o povo Sentiu saudade De carne Olha Deixa eu te falar Uma coisa Você acha que Sentiu saudade De carne A gente tem Sentiu gostoso No meio Picanha Só de loja Ele é M1 A gente só Olha a propaganda Do mercado Assim Sulana de tal Maturata R$ 49,90 A gente A carne Vou voltar a comprar Abacaxi de novo Amolecer a carne Vamos De bife De grande É Pastor Tá ruim o negócio Mas a pergunta é Você acha Que quem comia A carne Naquele tempo Era todo o povo Que saiu do Egito Era não Quem comia A carne Era do Egito Só tá falando A minha história Eu voltei pro programa Pra comer carne Ai Jesus Ajuda aí Então A gente sempre Vai ter A gente sempre Vai ter Dentro da nossa Realidade Cristã Um povo Que não consegue Se apegar a Deus Não tem jeito Eles estão ali João capítulo 6 Vai dizer assim Olha só Uma das coisas Que me faz Ser apaixonado Por Jesus Eu sou apaixonado Por Jesus Todas as vezes Que eu leio A palavra de Deus Eu fico mais Apaixonado por ele Vale a pena Adorá-lo Vale a pena Servir João capítulo 6 Vai dizer o seguinte Que Jesus Ele saiu de uma cidade Ele tava vivendo Um tempo de discipulado Com seus discípulos E ele Saiu de uma cidade Entrou em outra Pegou um barco Foi pro outro lado E aí Quando chegou lá Uma multidão gigante Já tava esperando ele Ele tava tentando Ensinar os seus discípulos Mas ele não tava conseguindo Porque uma multidão Muito grande Tava seguindo ele E aí Um dos seus discípulos Vai dizer assim Cara Essa multidão Precisa ir embora Porque a gente Precisa aprender A gente precisa seguir Com os nossos processos Tá me zoando aí Dedé A gente precisa seguir Com os nossos processos Ele tá nervoso E essa multidão Precisa ir embora Eles vão acabar Morrendo de fome E Jesus diz assim Como é que a gente Vai dar comida pra eles O discípulo responde Nem se a gente Tivesse 200 dias De trabalho A gente conseguir Dar atenção A essa multidão toda Gente, era muita gente 200 dias de trabalho Era muito dinheiro E aí Um dos discípulos Apresenta muito pouco Pra Jesus Todo mundo conhece A história aqui Ou quase todo mundo De repente você Que tá nos ouvindo Não conhece a história É, mas tem gente aqui Que tá nos ouvindo Eu creio que tem gente aqui Que não é cristão Que tá nos ouvindo É Toma, Dedé Toma, Dedé Eu só não convidava Pra sua igreja Toma, Dedé Eu tenho igreja, pastor Glória Pastor Então assim Eu tô falando ainda Ele finalizou ainda Eu não Eu gosto de Eu comprei um headset Pra ter as mãos livres Não quero mais pegar Com o microfone Ai, isso aí O que acontece Eu gosto de ter a mão livre Não, mas ele fechou a mão Assim, Deus não se agrada Com isso não Eu vi Deus não se agrada Da sua língua grande Olha lá Tá todo mundo colou Se Deus se agrada com isso Da sua feira Nós estamos vendo Ele falar isso Para os mentores dele Que tá malhando Olha só Olha só Olha só A gente sabe Que no final Jesus multiplica Jesus multiplica Os pães Sobram 12 textos ainda O que a gente esquece É que depois Dessa multiplicação Dos pães Jesus vai dizer Pra aquela multidão Que ele sabia O porquê Que a multidão Tava seguindo eles Jesus vai dizer Que ele sabia Que a multidão Tava seguindo eles Por causa do pão Então foi um discurso Muito duro Tão duro Que a multidão Foi embora A multidão comeu Ouviu o discurso duro E foi embora O discípulo Ouvindo aquilo tudo Pergunta Quem é que vai te seguir Com um discurso Tão duro desse E aí Jesus fala assim Ué, você não quer ir embora Também não? Porta da casa É não sei o que Nem sei o ditado Porta da rua É a serventinha da casa Porta da sogra É a serventinha da minha rua É isso aí E aí E aí o apóstolo Vai dizer Aquilo que a gente canta Pra onde nós iremos Se só tu tens as palavras De vida eterna Muito bem Então assim Mesmo Mesmo Com essa realidade Jesus Mesmo sabendo O coração deles Jesus Abençoou eles Multiplicou o pão E continua fazendo com a gente Mesmo sabendo que Muitas vezes a igreja é idólatra A igreja não ama A igreja tá com amor esfriado Ele continua Nos abençoando Porque ele é galardoador Daqueles que o buscam Amém Deixo uma mensagem Deixo uma mensagem Para todas as pessoas Que estão enlutadas Pessoas que estão Com familiares Internados Nos hospitais Passando por esses problemas Difíceis da vida Né? Esses percalços E essa pandemia Essa doença Covid-19 E por falar nisso A gente precisa comunicar aqui É com um pesar, né? E a música brasileira Perde mais uma voz Morre hoje Com 84 anos O cantor Agnaldo Timóteo Vítima de complicações Decorrentes Da Covid-19 Ele estava internado Em um hospital No Rio de Janeiro Então vamos orar Pela família Do cantor Agnaldo Timóteo também Amém Eu quero Deixar para você ouvinte O texto de Lucas 23, 34 Onde Jesus vai dizer Pai Perdoa eles Porque eles não sabem O que fazem Jesus é um É um ser incrível Jesus É tudo o que nós precisamos Jesus é um tempo De tristeza De dor De lamento De depressão De angústia De solidão De solitude Jesus é tudo O que você precisa Jesus vai ser O seu amigo Quando ninguém mais Quiser te ouvir Ele vai ser Aquele que vai te ver Quando você perceber Ou entender Ou achar Que ninguém Mais Está te vendo Mesmo ele sendo Afrontado Pisoteado Mesmo ele sendo Cuspido Ferido Ele ainda tem A coragem Porque é muito É preciso ter Muita coragem Para abrir o coração E perdoar É preciso ter Muita coragem Para abrir o coração E liberar Tudo o que está Dentro de você Então Nessa tarde Eu te peço Ouça Ouça a voz De Deus Dizendo Para você Que te ama Que ele é Presenteador Daqueles que o buscam Então busque A Deus Nessa tarde Se você está Sozinho Se você está No hospital Está nos ouvindo Está em casa E não sabe E não sabe O que fazer Ou com quem Falar Abra sua Bíblia No salmo 23 No salmo 34 37 40 91 Abra em qualquer Um salmo desse E leia As verdades De Deus As promessas De Deus A teu respeito João 3 16 Leia Tudo o que é Promessa De Deus Ao teu respeito 1 João Capítulo 1 Versículo 9 Versículo 12 Leia tudo o que a palavra Diz ao teu respeito Porque a Bíblia diz Que se você crer A sua família Ela pode ser salva Ela será salva Em nome de Jesus Ela diz que se você crer Como diz as escrituras Do seu interior Ao invés de fluir Reclamação Murmuração Dor Angústia Tristeza Fluirão Rios De águas Vivas Que tocarão A sua casa A sua família Existe uma esperança Para você Seja você Quem for Seja o seu estado Atual Existe uma palavra De esperança Para você E eu quero dizer Cristo É essa Esperança Eu quero orar Pela sua vida Você que está De repente No seu trabalho Está aí Trabalhando no hospital Na segurança pública Eu quero Orar também Por todos aqueles Que estão na linha de frente Pelos diretores E trabalhadores Da MK Por você Que está agora Nos ouvindo No seu carro Eu quero orar Pela sua vida Eu quero abençoar A sua vida E dizer Jesus É a solução Para você Pai Abençoa a vida Desse povo Que está aqui Junto conosco Nessa rádio Ouvindo Ouvindo Ligado Desejando Desejando Uma palavra Podes Vida Muito obrigado por estar aqui com a gente, atendendo mais uma vez o pedido dos arrematados, tá? E cita aí as suas redes sociais, a sua agenda, né? Deixa para os ouvintes aí de seguir o senhor. Coisa boa. Meu nome é Rafael Rocha e as redes sociais também estão lá. PR Underline Rafael Rocha Oficial no Instagram. Se você digitar Rafael Rocha também no Facebook, você vai encontrar. Eu sou pastor na Igreja Batista Monte Tabor também. Capelão Estudantil na Universitária Church, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero agradecer a Deus, mandar um beijo para minha esposa, Paloma Chafim, que está aqui nos assistindo. Deus te abençoe. E agradecer mais uma vez o convite. É muito bom estar com vocês. Maravilha! Pastorzão, um abraço. Obrigado. A galera que está com a gente na live, o Lilian, abraço aí para vocês. Obrigado pela participação de todo mundo. Pessoal do Facebook, do YouTube, todo mundo aí online. Galera! Um beijo para vocês, tá? Muito bom ter vocês aqui. Feliz por estar de volta. Tchau, Alexandre! Tchau, ó, a gente continua no ar da 93. Pastorzão, um abraço, tamo junto. Agora sim, ó. Tchau, meu pastor! Valeu! Aquele abraço. 4h36, vou para o intervalo e volto em casa. Tchau, gente! Vem para o ar, vem para a rádio! A rádio do... Tchau, 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 tchau!